A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô vendendo esse carro preço de barbada A entrada pode ser uma caixa de cerveja Tô aceitando até garrafa de uísque O meu negócio esqueci que ele existe Entregue liquidado, papel tudo em dia O que ela me fez foi uma covardia O que me aprontou ali olhando pro céu Transformando o carro de família em você Você trocando beijos com outro rapaz Virou um hotel ambulante O banco de trás Tô vendendo esse carro preço de barbada A entrada pode ser uma caixa de cerveja Tô aceitando até garrafa de uísque O meu negócio esqueci que ele existe Entregue liquidado, papel tudo em dia O que ela me fez foi uma covardia O que me aprontou ali olhando pro céu Transformando o carro de família em... Motel O que me aprontou ali olhando pro céu Transformando o carro de família em... Motel O que me aprontou ali olhando pro céu O que me aprontou ali olhando pro céu Transformando o carro de família em... Motel O que me aprontou ali olhando pro céu Motel O que me aprontou ali olhando pro céu Transformando o carro de família em... O que me aprontou ali olhando pro céu Transformando o carro de família em... Transformando o carro de família em...